Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu entro na Tua presença em oração e levo comigo todos aqueles que participam deste momento tão sagrado, desse momento tão especial meu Pai, de prece. Eu te suplico em favor dessa gente, especialmente aqueles meu Deus, aqueles que estão sofrendo, aqueles que se encontram desesperados, aflitos, cansados, cansados de bater em tantas portas em busca de uma saída, de uma solução para a sua vida, cansado também de ouvir palavras, promessas, cansados de tentar encontrar a felicidade através de tantas coisas. No entanto, meu Deus, tudo que essa pessoa tem feito, tudo que ela tem tentado, tem sido em vão. Meu Deus, tem misericórdia dessa gente, tem compaixão dessa pessoa, meu Deus, que o sofrimento tem aumentado a cada dia, a cada instante, meu Deus, o seu coração torna-se mais, mais angustiado, mais triste. É como se essa pessoa, meu Deus, estivesse, estivesse num lugar totalmente escuro e ela tentando sair daquela escuridão, por não ver nada, ela começa a tropeçar. E assim tem sido essa pessoa. Ela tem tropeçado em tantas coisas, em tantos problemas, tantas dificuldades, e ela não tem podido contar com ninguém, meu Pai. Mas nesse momento, ela recorre a Ti. Ela pede ao Senhor a Tua ajuda, a Tua mão, a Tua atenção, uma resposta para a Sua vida, Senhor. Meu Deus, venha, venha ao encontro dessa gente, venha ao encontro dessa criatura que pra ela já não tem mais solução. Humanamente falando, meu Deus, não tem mais jeito a Sua vida. Essa pessoa que o casamento está destruído, que a família se encontra toda dividida, restaura esse lar, restaura essa família, meu Deus. Esta pessoa que está desenganada pelos médicos, cura esta criatura, agora, penetra o Teu poder, meu Pai, e arranque esta doença de uma vez por todas. venha na pessoa do Teu Espírito agora, entrar nesse coração, meu Deus, para fazer com que essa pessoa recobre a autoestima que ela perdeu, tira da mente desta pessoa, meu Deus, o desejo de morte, o desejo de largar tudo e sair por aí sem rumo, sem direção, venha ao encontro desta gente agora, aonde quer que ela esteja, meu Deus, e faça, faça Senhor Jesus uma obra extraordinária na vida dessa gente, muda completamente a sorte dessas pessoas e faz criar, meu Deus, dentro de cada de cada uma delas a vida que está em Ti, meu Deus, sim, porque o Senhor é a vida, então que esta vida passe a estar dentro de cada uma dessas pessoas, meu Deus, eu entrego tudo e a todos em Tuas mãos e determino que todos sejam abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Amém. 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 Amém.